Abertura 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 E você é minha pista. Ô, galera, é sucesso. Acompanha as melancias, minha sonda faz melão, que melão faz melancia. Da-dô-cia, a-dô-cia, 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 a-dô-cia. Quem quiser aprender dançar, vai na casa do seu chupinha. É a primeira dança, vai na casa do seu jubilhinho Ele pula, ele roda, ele faz é quebradinha Ele pula, ele roda, ele faz é quebradinha Eléia! Nossa! Veira pra lá, vai pro avião Ah, tá daqui 5 minutos só Ele pula, ele roda, ele vai ver quebradinha Ele pula, ele roda, ele vai ver quebradinha Ah, eu já abraço pra cantar isso, Deus livre Ah, tá daqui 5 minutos só E o Dona Minê caiu no ar Ah, gente, que bom Por que que nós, na professora, não deixou e como é que vai lutar com a brisa? É mesmo Dona Miné Dona Miné Pra outra prazo Dona Miné Agora estou e a onda minha Pra ser seu corpo Dona Miné Seria um jovem perdão Seria aprendi a namorar Seria com apeito de mão Seria Moral da Maria Seria Mandei para o sertão Seria Avisou-me a namorar Seria Com apeito de mão Seria Seria Com apeito de mão Seria Oh, que é o peito Seria Eu quero escrever meu irmão Seria Com o retalho que sobrou Seria 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 Eu quero escrever meu irmão Seria Seria Eu aprendi a namorar Seria Com apeito de mão Seria 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 E a Ivaninha falou errado. Ele tinha sete namorados, ela falou três namorados. Não sei, aprendi a namorar, sei, com um aperto de mão, oh sereia. Minha mãe linda quero, sei, minha amiga está bem nervosa, sei, vou tratar de um copo da água, sei, com um rapaz de meu tio, oh sereia, ganhava na areia, sei, mandei para o sertão, sei, aprendi a namorar, sei, com um aperto de mão, oh sereia. Vou falar aqui da escarangola. É o seguinte, vamos dizer, a gente é amigua, é ódio diarético, elimina a pedra do urbinho e dá bexiga, combate, bebe, ameniza o diabético.